Sras. e Srs. Deputados No fundo, adaptar aquele que é um diploma nacional, que já todos conhecemos, mas a verdade é que de propostas concretas para essa estratégia, de contributos e de objetividade na construção dessa estratégia, eu encontrei zero neste diploma. Não encontrei nada. Encontrei um vazio, um oco, uma mão cheia de nada, que fala de um diploma nacional, que existe, que é rebatido e que o Tribunal de Contas é o primeiro a dizer que não cumpre com as metas nem com os objetivos definidos, e que, supostamente, a Agência Portuguesa de Ambiente deverá ter aqui um papel de entidade reguladora e de ir acompanhando a evolução desta matéria. Um diploma que é transversal a toda a administração pública, que não tem nada a ver com produção regional, que não tem nada a ver com agricultura biológica, também poderá ter alguma coisa a ver com isso, mas que não é isso o certo, um diploma que se aplica à Constituição Civil, que se poderá publicar à Constituição Civil, que se poderá publicar a aquisição de todos os tipos de bens e serviços da contratação pública a nível nacional e a nível regional, que pode ser aplicado na madeira e que, efetivamente, nós sabemos que está a falhar em termos de objetividade, está a falhar em termos de critérios, basta consultar aquilo que está disponível através do Baseball para percebermos que não está a ter adaptabilidade, no entanto, troca-se tudo por um título, por uma fotografia e por um chavão na opinião pública, mesmo que depois a gente espreme a isso e não saia nada, de sumo tenha zero. Portanto, o que vejo aqui é uma tentativa, mais uma vez, de apresentar números sem qualquer estratégia materializada, insiste-se que existe um diploma nacional e que se deve adaptá-lo à região, mas não se concretize essa estratégia, confunde-se completamente, completamente, produção regional, confunde-se produtos agrícolas regionais, com esta estratégia que nada tem a ver e, acima de tudo, não se diz, nem se tem em conta aquelas que são as observações do Tribunal de Contas para esta matéria e não se vai mais longe, se queríamos ser ousados, se queríamos apresentar alguma coisa, então que se concretizasse o que é que essa estratégia traz de novo, em que é que ela iria contribuir e aprendamos com os erros da estratégia que o Governo da República tem cometido e façamos alguma coisa diferente. Não é isso, eu li o diploma, são sete ou oito artigos, nada acrescenta, nada trazem, sinceramente, não consigo discutir-lhe porque acho que é um completo vazio e uma mão cheia de nada. E daí, não consigo saber se podemos acompanhar ou não, porque não percebi qual é a estratégia que o Partido Socialista tem para esta matéria na região autónoma da Madara.